Olá pra você, bom dia. Ontem o prefeito Jonas Donizete concedeu entrevista coletiva e começou falando sobre os números da Covid-19 na cidade. Acompanhe. Nós temos até agora 1.869 casos confirmados. Nós temos em investigação 389. Nós temos descartados 3.452. Nós temos óbitos em investigação 22. Pessoas recuperadas 1.458. Muito provavelmente amanhã nós ultrapassaremos o número das 1.500 pessoas recuperadas. Uma boa notícia. Pessoas que tiveram a Covid, algumas em grau menor, outras maior e conseguiram recuperar a saúde. Isso precisa ser registrado também. Pessoas internadas, nós temos o mesmo número de ontem, 149. Pessoas em isolamento domiciliar, nós temos 182 pessoas em isolamento domiciliar. E óbitos, Campinas chega aos 80 óbitos. Então, infelizmente, 80 pessoas, 80 campineiros ou 80 pessoas que aqui viviam, né, na nossa cidade, perderam a vida. A sua ampla maioria na faixa de pessoas mais idosas, como vocês vão poder confirmar com esses dois óbitos que nós passamos a informar agora. São duas mulheres. Uma mulher de 82 anos de idade, ela tinha outras doenças, morreu no dia 31 de maio, em hospital privado. O exame foi feito em laboratório privado. E uma mulher de 93 anos, que tinha outras doenças, ela morreu dia 1º de junho, portanto, ontem, em hospital privado e o exame feito em laboratório privado. Durante a entrevista, o secretário de saúde, Cármelo de Souza, se pronunciou a respeito dos hospitais de campanha em Campinas. Olha aí. Nós faremos mais dois módulos, pelo menos mais dois módulos, de modo que a gente possa ter tranquilidade em leitos de retaguarda. O Marcos me contava que os pacientes que estão indo para essa unidade já são pacientes com gravidade intermediária. A unidade não está recebendo só pessoas suspeitas ou de baixa complexidade, já está recebendo pessoas de média complexidade. Então, esse hospital de campanha tem sido um enorme elemento de contribuição da gente organizar a rede de assistência, principalmente a rede intermediária. Os expedicionários têm nos ajudado em outras coisas que não só no hospital de campanha. Ontem, o provedor da Santa Casa estava me dizendo que eles ajudaram, por exemplo, na localização e na alocação de respiradores para os novos leitos que nós estamos colocando na Santa Casa. Então, é uma coisa muito bonita, essa coisa anônima, né? Assim, quer dizer, uma sociedade extremamente solidária, anônima e ajudando em tudo que a gente precisa, né? E sem a gente saber, às vezes, às vezes a gente não sabe exatamente quem está contribuindo. Mas o hospital de campanha, nessa semana, se ampliam mais 18 leitos, até sexta-feira e depois nós vamos partir para mais dois módulos e ampliando esse leito. Pode chegar até 114, esperamos que não seja necessário. Com relação a testagens para saber quantas pessoas estão de fato contaminadas em Campinas, o secretário disse o seguinte. A gente pegou a cidade, todo o mapa de... e calculou para cada bairro e já foi sorteado. Quer dizer, hoje nós já sabemos quantos serão analisados por bairro, a casa já está sorteada. Isso é feito de maneira, obviamente, a um computador que faz isso, né? E nós vamos fazer, como você falou, num tempo muito rápido. A gente espera, em uma semana, fazer essas 1.700 testagens. Qual é o objetivo? O objetivo é saber, na população de Campinas, quantas pessoas estão contaminadas. Nós tivemos um estudo preliminar, feito pelo IBOP e a Universidade de Pelotas, com o apoio do Ministério da Saúde. O número foi muito pequeno, foram só 237 pessoas. O número de bairros também foi muito pequeno. Hoje, não. Essa proposta é fazer um inventário da cidade inteira. O tamanho amostral é esse que você acabou de falar. E qual é a ideia? A ideia é a gente saber se a nossa população é muito vulnerável. Quer dizer, se muito poucos ainda tiveram contato com o vírus. Se o número intermediário já teve contato com o vírus. Ou se nós já tivemos muito contato com os vírus. A gente viu nesse estudo do IBOP, que a região norte, principalmente o Amazonas, a região do Amapá, a Ilha de Marajó, tinham números enormes. Com 25, 25% da população já contaminada. Este estudo preliminar em Campinas deu menos de 1%. Em São Paulo, em torno de 3,5%. Então, nós não sabemos exatamente nesse momento. Essa epidemia, ela evolui cada dia, um dia. E a gente vai ter uma ideia exatamente de qual é o percentual da nossa população que já teve contato com o vírus. Isso é muito importante para que a gente construa o nosso planejamento de enfrentamento para o futuro. Pois é, na sequência, o prefeito voltou a falar, desta vez, sobre a campanha de vacinação. A campanha de vacinação foi prorrogada até o final do mês. Mas, mamães, nos ajudem. O número está baixo. Hoje, nós estamos aqui com a secretária de educação, com o secretário de saúde. As pessoas idosas, sucesso total, mais de 100%. Crianças, agora nós estamos com 38%. Deu um resultadinho. A última vez que eu falei, estava abaixo de 30%. Mas, se você tem filhos, né, que de crianças de seis meses até seis anos incompletos, leve o seu filho para tomar a vacina da gripe. Não é aí a vacina, não existe a vacina para o Covid, né. E, nessa fase, também, está incluído pessoas com doenças crônicas, professores, professores e professoras, adultos com mais de 55 anos, né. No caso, aí, de 55 até 60, porque com mais de 60 já foram vacinados. E, também, gestantes e aquelas mulheres que acabaram de dar à luz, também, e pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, elas devem fazer a vacinação. É isso, pessoal. Qualquer sugestão de reportagem, mande um WhatsApp para a gente. É esse número que aparece no seu vídeo. André Aranha, para a TV Câmara Campinas.